A Uber lançou uma nova funcionalidade no aplicativo. O uso de máscaras passou a ser obrigatório tanto para motoristas quanto para usuários e os clientes devem informar se o condutor está portando a proteção facial ou não. Ambos podem cancelar a corrida caso a outra parte não esteja cumprindo a determinação. A empresa recomenda ainda que os passageiros lavem as mãos antes de entrar no carro e só se sentem no banco de trás do veículo. A avaliação do serviço, que já existia antes, agora deve levar em consideração medidas de precaução contra o novo coronavírus. Tudo bem, Dernes? Conta para a gente como é que está sendo a aceitação dos motoristas e, claro, dos clientes também a essa nova determinação. Tudo bom, Mariana? Tudo certinho? Então, como a gente vem falando, a determinação, apesar de ter partido inicialmente da Uber, ela é um projeto de lei, foi até em 2053, na LERJ, ela se transformou em lei agora recentemente com a sanção do governador. Fez alguns vetos, mas se transformou em lei. E, dentre eles, o uso obrigatório da máscara e do álcool gel dentro dos veículos. De um modo geral, os motoristas estão aceitando muito bem. Isso foi uma proposta que partiu... A proposta partiu de vocês mesmos. Vocês identificaram essa necessidade. Como é que foi esse trâmite para chegar a LERJ? O que acontece? No início, a gente estava percebendo que alguns clientes ainda estavam sem consciência da gravidade do problema. A gente se sentia muito exposto. Aí, nós fizemos a Liga das Associações, que é a liga que reúne as três maiores associações do Estado, que é a AMPA RJ, que eu apresento, a família Ponta Ponta e a AMPAB, ela fez uma proposta, a LERJ, um projeto de lei para a PL2053. E, nessa proposta, ele criou a obrigação, e virou, se transformou em lei, criou a obrigação do uso da máscara e do uso do álcool gel. Não só pela Uber, os motoristas que rodam na Uber, mas pelos outros aplicativos. A Uber já vinha fazendo uma parceria espontânea, pagando uma taxa de em torno de 40 reais para que você adquirisse, para o motorista adquirir o álcool gel. Ela dá um reembolso para o motorista adquirir o álcool gel. A 99 está fazendo a desinspecção dos carros, é uma coisa interessante também. A cada um determinado número de corridas, você vai a um ponto e faz a desinfecção dos carros, que dura em torno de três, quatro dias. Então, também é uma outra medida bastante interessante. E nós agora fizemos uma parceria, as associações fizeram uma parceria com uma fábrica. Na verdade, é uma fábrica de cosméticos, que também está fabricando o álcool gel como uma ação social. E a gente fez uma parceria com eles, onde a gente consegue comprar o álcool gel direto, da fábrica, por um preço muito menor. Então, com os 40 reais do reembolso, você compra quatro bombas e ainda ganha quinta. Então, você tem uma quantidade bem razoável de álcool gel para poder utilizar no seu meio de trabalho. E como tem sido a reação dos passageiros, dos clientes? Eles estão resistindo ou não? Inicialmente, sim. Estavam bastante reticentes, principalmente pela questão da segurança, de ter que andar com os vidros abertos, do ar-condicionado desligado. Mas agora já está tendo uma tolerância maior à medida que a consciência vai se aumentando, as pessoas vão ficando mais tolerantes. Nós também fizemos uma outra medida, que essa não é obrigação de lei, mas que foi uma iniciativa também da Liga das Associações, que a gente fez uma parceria com uma empresa que faz uma proteção de policarbonato que separa a cabine do motorista da parte traseira do veículo. Isso não é obrigatório. A gente buscou, porque a gente sabe que os motoristas estão padecendo com poucas corridas, de uma necessidade financeira muito grande. Então, a gente fez uma proposta para a fábrica e ela produziu exclusivamente, presente, desde o material feito em acrílico, que é o material mais barato, a 65 reais, que é um preço que cabe mais no bolso, até o material policarbonato, que ele agrega também uma resistência maior e evita a contaminação e também o vandalismo, porque é um material extremamente resistente. A gente entende que vai ficar um legado aí dessa pandemia em relação às medidas de segurança, como o álcool, a máscara, ou a proteção de policarbonato. Essa proteção é aquela que estima nos táxis de outros países ou nos veículos de aplicativos de outros países. A partir de agora, essa determinação, ela permite que o usuário recuse uma corrida caso o motorista não esteja de máscara, bem como o motorista também pode recusar uma corrida se o passageiro não estiver usando a proteção facial. Como é que tem se dado isso no dia a dia? É interessante ressaltar isso, principalmente para o passageiro. A gente não consegue, o motorista, em média, ele roda de 10 a 12 horas por dia em circunstâncias normais. Agora está ficando até mais tempo no carro para poder levar o mínimo de provento para a sua casa porque tem menos corrida. Não dá para você ficar 12 horas no seu dia, 10 horas no seu dia com uma máscara no rosto. Naturalmente, o motorista muitas vezes está sem a máscara porque ele está em trânsito, ele está em buscar o passageiro. Quando ele chega para pegar o passageiro, ele põe a máscara. Mas, comumente, ele está com os vidros abertos, onde o ar dentro do veículo está circulando. Uma outra observação importante, mesmo que o motorista esteja sozinho no carro, com o vidro fechado, no ar-condicionado, a gente está orientando que tem a função de você pegar o ar de fora e renovar o ar de dentro. Você muda a chavinha do ar, todo o ar-condicionado de carro tem isso, você muda a chavinha. Então, você pega o ar de fora e tira o ar de dentro o tempo todo. Você pode deixar só circulando o ar interno ou fazendo essa troca. A gente está orientando que use a chavinha virada para a troca quando estiver sozinho dentro do carro com o ar ligado. Então, o ar está sempre se renovando. Uma outra coisa muito importante que está acontecendo, em alguns aplicativos, você já tem um checklist todas as vezes que você vai pegar uma corrida. Primeiro, você é obrigado a fazer uma foto do seu rosto com o ar, você faz uma senha lá e escreve uma com a máscara. Isso para o motorista. E depois, faz um checklist onde pergunta se você higienizou o carro, se limpou, que orientação é que limpa a vida. Acabou uma corrida, você passa o álcool gel no veículo todo. Agora, a associação, ela responde por uma quantidade significativa de motoristas. Queria saber como está a vida de vocês, muitos contaminados, já tem colegas que, infelizmente, nos deixaram em virtude da Covid-19? Infelizmente, sim. A associação, nós fazemos parte da liga das associações e no conglomerado das três maiores associações, do nosso estado, GAMP, RJ, Tampag e a família Ponta Ponta, somam em torno de 30 mil associados. Mas, assim, o nosso alcance é muito maior do que 30 mil pessoas, porque a gente está no Facebook, no Instagram, nas redes sociais normais. E a gente fala com muitas pessoas. Em grupos da associação, a gente já contabilizou em torno de 25 pessoas falecidas, infelizmente. Contaminadas, a gente perdeu a conta. A gente não tem uma estatística precisa, porque o número é muito grande e a gente não tem como apontar quantos motoristas tem na cidade do Rio de Janeiro. O cadastro que as empresas fazem é estadual. Então, é um universo de 120 mil motoristas no estado. Então, a gente fala com o estado inteiro. Agora, vocês, obviamente, tiveram uma queda imensa na quantidade de corridas por dia e estão procurando se virar da melhor forma possível. Eu queria que você deixasse uma mensagem final. O movimento caiu bastante. No início da pandemia, chegou a cair em torno de 90% do movimento. Nesse momento, está em torno de 80%. Quer dizer, a gente está trabalhando com muito menos corridas e uma necessidade muito maior. Para que você tenha uma ideia, dos 200 mil carros alugados em locadora por todo o Brasil, 160 mil foram devolvidos. Só os carros de locadora. Fora os carros que são alugados em pessoas particulares, mas os motoristas com seus carros próprios que não têm condição de rodar. Eu acho que uma mensagem importante, que todos devem ter consciência, não só os motoristas, como as pessoas de um modo geral, é que a questão da pandemia é uma questão... A decisão de ir para a rua, a decisão de ficar em casa, ela é muito pessoal. A gente sabe o que a gente está passando. Quer dizer, como você padece, o motorista é autônomo. Então, se ele não trabalha, ele diminui muito a ideia dele e ele passa por problemas sérios financeiros. Se ele trabalha, ele está exposto ao risco. Então, como eu disse, essa decisão é pessoal e, no máximo, familiar. Ele tem que ver o que é melhor para ele, o que é melhor para a família dele antes de tomar qualquer atitude e que possa trazer um prejuízo maior. Denis Moura, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto